Tá vendo, mãe? Digital no copo. Dedo pequeno. Marca de salto no chão. Sapato feminino. Fio de cabelo no loirão de sofá. Tingido. Olha lá, risco de esmalte na parede. Cor, vermelho, paixão. Foi a namorada. Certeza. Espertinha você, hein, filha? Espertinha você, hein, mãe? Que trocou de TV por assinatura. É sempre melhor de ver com os detalhes da Vivo HDTV. Mais de 30 canais em HD a partir de R$ 49,90 por mês. Mais um ponto adicional grátis. Ligue 1-0-3-15 e assine. Tchau, tchau.